Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão deste Advocatus Summit. Agora vamos partir para a sessão sobre o risco e compliance associado à inteligência artificial. Vamos falar sobre o novo Regulamento para a Inteligência Artificial aprovado no Parlamento Europeu em março. E temos connosco aqui em estúdio Adolfo Mesquita Nunes, é partner na Pérez Llorca, Ana Ferreira Neves, off-counsel na Teles Advogados e Cláudia Borges, partner da Moneris. Muito bem-vindos, obrigado pela vossa presença, é um gosto de ter-vos aqui hoje. Só para fazer um breve enquadramento e percebermos do que é que estamos aqui a falar, o Parlamento Europeu aprovou, como dizia em março, o novo Regulamento para a Inteligência Artificial. Foi uma longa discussão, esta discussão começou em 2021 e no fundo o objetivo é definir regras para a utilização de sistemas baseados em inteligência artificial e proteger os direitos dos cidadãos europeus. Não será, por exemplo, possível utilizar sistemas de categorização biométricos com base em dados sensíveis, estamos a falar, por exemplo, de distinguir com base em etnias, ou ainda a utilização de sistemas de videovigilância para criar bases de dados para reconhecimento facial. Há muito mais para falar sobre este regulamento, muito mais que impacta a maior parte das empresas com algum tipo de pé neste mercado da inteligência artificial e é sobre isso que vamos falar esta tarde e é para isso também que conto com a vossa preciosa ajuda. E começo aqui com o Adolfo. Estávamos a falar, antes de começarmos esta sessão, o Adolfo escreveu um artigo de opinião há sensivelmente um mês no ECO precisamente sobre este novo regulamento, sobre os impactos que terá e fazia uma comparação, ou recusava, melhor dizendo, a comparação entre este novo regulamento e o regulamento de proteção de dados, o RGPD. Dizia mesmo que não é uma espécie de RGPD, é muito mais do que isso. Porquê? Boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui convosco, é um prazer. O RGPD é uma matéria essencial, aliás, a inteligência artificial também vive de dados e, portanto, eles trabalham em conjunto, eles ligam-se, mas o RGPD é uma realidade mais recortada, mais fácil de apreender de que forma é que cumprimos com ele do que o regulamento de inteligência artificial, que é o regulamento que está vocacionado para dizer que determinado tipo de utilizações ou são proibidas ou levantam algum tipo de riscos, e se levantam algum tipo de riscos, tem que haver algum conjunto de políticas que as empresas devem desenvolver. E, portanto, aquilo que eu procurei chamar a atenção dos decisores é não pensem que isto é uma matéria. Pede ao Departamento de IT e de Marketing que veja de que forma é que estão a ser utilizados os dados e peça os consentimentos necessários. É algo muito mais conceptual do que isso, que tem dimensões éticas, tem dimensões reputacionais, tem dimensões legais, tem dimensões de compliance. E, por isso, é que eu digo aos CEOs, aos board members, aquilo que pode estar potencialmente em causa para uma empresa é muito mais levivo do que no caso do RGPD. E, aliás... Mas não significa que o RGPD não tenha importância. Pelo contrário, tem muita importância e poucas empresas o cumpram. A questão é que o regulamento de inteligência artificial tem uma dimensão bastante maior, mais transversal. E, aliás, o quadro de sanções é bastante pesado, salvo erro, pode ir até 7% do volume de negócios. No caso das práticas proibidas, sim. Embora me pareça que o mais importante, nem sequer, isso é sempre relevante, mas é importante a parte reputacional e das empresas perceberem aquilo que estão a fazer. Não é fácil, muitas vezes, uma empresa saber ao certo em que é que está a utilizar a inteligência artificial. Se perguntarmos a alguns CEOs, elas vão dizer que não sabem ao certo. E, quando começamos a listar aquilo que é proibido, também damos uma visão errada, porque partimos do pressuposto que a inteligência artificial são só essas coisas muito sofisticadas, de reconhecimento facial, dados biométricos, etc. E, portanto, bem, se calhar a minha empresa não faz nada disto, e de certeza que não faz. Agora, se começarmos a pensar em algoritmos que são utilizados para recrutar pessoas, para triar currículos, ou algoritmos que são utilizados, ferramentas para medir a performance dos nossos trabalhadores, e assim poder avaliá-los. Se nós estivermos a pensar em algoritmos que falam com os nossos clientes através de chatbots, se nós começarmos a pensar em ferramentas que nós utilizamos para que as máquinas funcionem melhor, então, se calhar, já começamos a sensibilizar mais os líderes empresariais de que espera lá. Eu, se calhar, tenho na minha empresa, embora não saiba, ferramentas de inteligência artificial que podem ter repercussões, ou que podem ser lesivas, ou que podem levantar problemas. Por exemplo, pode-se chegar à conclusão, como já aconteceu com algoritmos conhecidos, de que o algoritmo de recrutamento discrimina mulheres. E o CEO dirá, bom, mas eu jamais pedirei ao meu departamento de IT que ponha um algoritmo a discriminar mulheres. Pois, mas nos casos dos algoritmos em que se discriminava mulheres, também ninguém tinha pedido para eles se discriminarem. Tem a ver com a qualidade dos dados que se lá coloca. Ou um carro automatizado que tem um acidente e pode causar a morte de alguém. Ou chatbots que dão informações erradas. Há um caso recente daquele passageiro que quis rever dinheiro do seu bilhete na Air Canadá. E perguntou ao chatbot, olha, eu tenho ou não tenho um desconto? E o chatbot disse que sim, que ele tinha desconto. E depois a Air Canadá descobriu que o chatbot estava a dar descontos que ninguém tinha planeado e que ninguém tinha previsto. E achou que podia dizer ao tribunal que, bom, não, isto a culpa não é minha, foi o chatbot que inventou. E o tribunal riu-se, como é evidente, e obrigou a Air Canadá a pagar aquilo que tinha a pagar. E, portanto, as empresas têm mesmo que olhar para isto. Portanto, é mais transversal do que o RGPD, mas os coletores do RGPD, por favor, não me caiam assim no RGPD, é mesmo muito importante também. Muito bem, já voltamos a isso e também para tentar perceber como é que as empresas estão a olhar para isso. Este desconhecimento pode ser, de facto, o maior inimigo neste processo. Mas antes disso, falar aqui com a Ana Ferreira Neves também, dar-lhe as boas-vindas mais uma vez, e perguntar-lhe sobre o impacto que este novo regulamento tem no setor jurídico. O que é que isto significa do ponto de vista prático para uma sociedade de advogados que procura emprestar este apoio às empresas neste processo? O que é que, em termos de ferramentas, o que é que isto vai alterar? Ou vem alterar, porque já está... As sociedades de advogados, e, enfim, nós discutimos aqui um bocadinho isso também entre nós antes, vai-nos ser aplicado na mesma também o Regulamento de Inteligência Artificial. Portanto, a verdade é que, enfim, já passámos a fase, o que é que muda na advocacia? Se a advocacia vai ser substituída ou não aqui pela inteligência artificial, o que está em causa é que são tarefas que vão ser substituídas pela inteligência artificial e que vão ter aqui uma mudança também transversal na profissão. Ou seja, há aqui esta visão que o Adolfo estava a dar, efetivamente, relativamente às empresas, este compliance em que nós, advogados, temos esse papel de assessorar e ajudar neste caminho que não é fácil da compreensão deste regulamento, mas as próprias sociedades de advogados e a prática jurídica em si também se vai deparar com alterações muitíssimo relevantes, alterações que vão passar, se calhar, até pela alteração dos currículos nas próprias faculdades que vão ter que tomar em consideração a importância que as ferramentas de inteligência artificial vão ter na prática jurídica. O facto de as sociedades de advogados já utilizarem muitas, que são aquilo que o Regulamento identifica como sistemas de inteligência artificial de finalidade geral, já se utilizam, por exemplo, no caminho da tradução. A tradução é uma das áreas, não só na atividade jurídica, mas também que tem sido muito, em que tem muito impacto as ferramentas de inteligência artificial que utilizamos, digamos, muitas até de sistema aberto, como é o Deep, pelo Google Translator, mas que foram absolutamente disruptivas, porque, na verdade, todos nós, que já estamos, enfim, na profissão há algum tempo, sabíamos o que era um cliente nos pedir traduções ou aprovações em inglês e apresentação do documento em português quase em simultâneo junto das entidades ou dos tribunais e, portanto, estas ferramentas vieram, sem dúvida, ajudar muito. Também é importante perceber aqui os riscos, sobretudo, destes sistemas de inteligência artificial, de sistemas abertos, digamos assim. E, por outro lado, a utilização de outras ferramentas que aqui podemos chamar já não de finalidade geral, mas de finalidade mais específica, vieram também com substância um elemento competitivo fundamental para as sociedades de advogados, as que têm e as que não têm essas ferramentas, não é? Podemos lembrar, por exemplo, a Alan Enover que utilizou o sistema Harvey, que é construído com base em OpenAI e GPT, e a verdade é que foi pioneira na utilização desse sistema e por utilizar isso como um edge competitivo apresentando-se ao mercado como tendo uma ferramenta que ia ser absolutamente diferenciadora no trabalho jurídico que poderia apresentar no mercado. Portanto, o próprio conceito do trabalho também vai mudar e a apreciação que os próprios clientes têm do tempo gasto dos advogados nas atividades também é algo que vai ser muito interessante perceber como é que a prática jurídica também vai lidar com isto, o tempo e os advogados medem-se em tempo, não é? Se nós conseguirmos utilizar ferramentas que poupam muitíssimo o tempo despendido até porque a atividade jurídica se complexificou enormemente, a quantidade de documentos que têm de ser vistos, analisados, etc., e o que estas ferramentas podem ajudar nessa matéria, vai sem dúvida também mudar o próprio conceito de trabalho de tempo local e também da perceção que os clientes vão ter em termos dos honorários cobrados dos advogados relativamente a isto. Portanto, parece-me que esta mudança aplicando-a à realidade jurídica é de facto aqui quase um caleidoscope. Tem aqui muitas, muitas vertentes que só passo e passo se vão analisar e que implicaram também da parte dos advogados códigos de conduta de utilização das ferramentas, enfim, porque depois poderemos entrar em mais estalha, obviamente umas colocam mais riscos do que outras e implicam sobretudo numa profissão que vive da confidencialidade e privacidade dos dados dos seus clientes uma atenção muitíssimo relevante e também uma importância aqui na contextualização humana que os advogados vão ter sempre que efetuar relativamente a estas matérias e não só os resultados do sistema por si. Sem dúvida. Ana, só uma pergunta rápida. Transparência é muito uma palavra que está em torno deste regulamento é um dos grandes objetivos é tornar mais transparente a utilização de inteligência artificial que os utilizadores percebam sempre quando estão perante algum sistema que de alguma forma tem uma componente de inteligência artificial como é que isso depois na prática nestas ferramentas que Ana estava a exemplificar tradução, transcrição e a transcrição como jornalista é também uma tarefa que nós conhecemos bem e que também não gostamos nada de ter que a fazer que impacto real é que isto tem na vossa atividade ou seja vão poder continuar a utilizá-la mas vai implicar partilhar com o cliente que as estão a utilizar como é que isto na prática se operacionaliza? É sim de facto a questão da transparência como referiu é muitíssimo importante e tem sido muito mais discutida relativamente digamos assim ao consumidor final em que medida é que se pode percepcionar que estamos porante um deep fake porante uma imagem em inteligência artificial ou não relativamente mas é uma digamos uma corna do regulamento e portanto a transparência no sentido até no caso dos advogados mais como é que se chegam a estes resultados e nós termos que ter até pela monitorização que vamos ter que fazer destes sistemas perceber exatamente como é que se chegam a estes resultados portanto a monitorização só consegue ser feita e bem feita se efetivamente tivermos instruções suficientes por parte dos pronunciadores destes sistemas de inteligência artificial de que efetivamente como é que aqueles resultados são obtidos relativamente aos clientes também faz todo o sentido que obviamente seja transparente e de facto tem sido transparente até porque mais uma vez volto ao que tinha dito anteriormente que é um elemento competitivo de dizer que se tem acesso a determinados sistemas de inteligência artificial e portanto estes sistemas obviamente sistemas que têm que ter depois ou que têm que ser quando escolhidos e quando monitorizados a verificação de que eles cumprem com aquilo que são os requisitos absolutamente essenciais para todas as profissões mas absolutamente cruciais para a profissão do advogado ligados como referimos à privacidade dos dados à confidencialidade etc e os próprios sistemas também este Harvey que eu falava acaba por ser sistemas que têm uma ISO 27001 portanto são sistemas que querem muito mostrar ao mercado outro ponto também muito importante que por exemplo os dados de quase esta expressão brasileira de treinamento os dados de treino que são introduzidos neste sistema por exemplo não são utilizados pelo sistema depois em geral portanto são dados que são só customizados para aquele cliente mas não vão ser dados utilizados para treinar o sistema porque isto é muito importante pelos sistemas de finalidade geral todo o input que é colocado no sistema é utilizado pelo próprio sistema no seu treino portanto toda esta formação também tem que ser algo que efetivamente os advogados e toda a área jurídica e também relativamente à formação dos clientes é essencial passar muito bem Cláudia vamos falar um bocadinho sobre a prevenção de risco como é que operacionalizamos esta prevenção junto das empresas nos conselhos de administração o Adolfo falava aqui também na importância de explicar aos conselhos de administração a importância deste novo regulamento estratégias é que podemos adotar para prevenir o risco Na realidade o Adolfo fala muito bem a nível de gestão mas depois temos que transpor isto para a parte prática porque na realidade é o dia-a-dia que vai estar suportado em tudo o que é ou sistemas ou inteligência artificial propriamente tido Acima de tudo é preciso perceber o que é? É preciso perceber o contexto até onde é que queremos ir o que é que queremos ou não queremos automatizar e o que é que queremos suportar em termos de tecnologia para se conseguir fazer o que? Fazer a passagem da estratégia definida para os vários níveis da organização tanto a nível dos quadros de intermédios como depois da própria aceitação e da operacionalização dos sistemas porque tudo isto é fantástico mas a utilização do sistema é o que vai depois condicionar o resultado final em conjunto com uma coisa que a Ana falava que é o treino ou o ensinar dos sistemas portanto a primeira coisa que é preciso fazer é informar informar que estamos a usar informar o que é que queremos atingir que objetivos é que queremos atingir e como é que vamos trazer as pessoas e fazer o engagement das pessoas porque toda a gente quer utilizar a inteligência artificial seja como for é uma bandeira de diferenciação poder dizer que vamos utilizar e eu já usei eu já fiz eu já testei mas a verdade é que a forma como utilizamos faz a diferença no output e o output vai influenciar aquilo que nós vamos entregar e chegar até níveis de reputação que é um dos temas que o Adolfo fala portanto a informação é importantíssima e depois a formação a formação que vai suportar ou vai estar a trabalhar sobre aquilo que foram as decisões e quais os temas é que vamos adotar porque nós podemos ir de uma utilização muito simples em que automatizamos não é tanto com a inteligência social mas é a automação e a automação foi a primeira barreira que teve que se ultrapassar na utilização destes sistemas e a passagem para a inteligência artificial obviamente que precisa de ser consciencializada nos utilizadores até que ponto é que nós estamos de forma consciente ou inconsciente nos sistemas a utilizar a inteligência artificial depois é muito importante também e um bocadinho de encontrar aquilo que o Adolfo dizia de criar dentro da própria organização equipas multidisciplinares isto não é um problema efetivamente da IT o problema da IT é se calhar escolher a tecnologia ou escolher um sistema que possamos adotar e que possa responder à necessidade e ao objetivo que estamos a querer ultrapassar mas acima de tudo temos que perceber objetivos e perceber também com elementos do legal seja de marketing seja de outras áreas tentar ter as equipas multidisciplinares a tomar decisões porque senão obviamente que a decisão vai ser tendencialmente um ponto de conforto para a área que estiver a trabalhar sozinha e não é esse o objetivo eu se calhar na área da tecnologia que é aquilo que eu trabalho mais perto vou escolher o quê? algo que eu domino e será que aquela tecnologia aquele domínio que eu tenho é aquilo que me vai dar resposta à necessidade e ao contexto e já agora será que a tecnologia que eu escolho está em um estado de encontro àquilo que é a regulamentação eu não sei de leis se eu não me precaver com alguém que saiba e consiga interpretar e consiga validar que aquilo que está a ser feito efetivamente está orientado com a estratégia da organização e com o regulamento se calhar estou de modo uma decisão errada e portanto estou a levar comigo toda a organização num caminho que não é que não é o correto portanto diria que informação formação equipas multidisciplinares e em cima de tudo consciencialização são é verdade sabões mas na realidade é aquilo que nós precisamos para conseguir fazer a orientação e a a correta utilização da inteligência artificial ou outro sistema na realidade há muitos sistemas que não são inteligência artificial mas que passam por todas estas dinâmicas e tem que se garantir esta aplicabilidade destas áreas na organização Já vamos falar um bocadinho sobre os riscos de forma um bocadinho mais concreta mas voltando aqui ao Adolfo duas perguntas numa por um lado o que é que as empresas já deveriam estar a fazer em termos de compliance mas também perguntar gostava de ouvir a Cláudia sobre a criação de equipas multidisciplinares e estava-me a lembrar de quando falamos em SG precisamos também de equipas multidisciplinares quando falamos em RGPD precisamos também de equipas multidisciplinares até que ponto é que este regulamento pode colocar as empresas europeias em alguma desvantagem competitiva face ao resto do mundo ou não ou é uma vantagem competitiva termos este este nível de regulação neste caso aquilo que a União Europeia espera com isto é o chamado Brussels Effect porque o regulamento aplica-se à utilização da inteligência artificial e portanto aquilo que Bruxelas espera é que nenhum fornecedor de tecnologia consiga prescindir do mercado europeu e portanto com isso levá-los a entrarem também neste compliance que é um pouco aquilo que se passa com o ISG quando se pede às empresas que garantam que toda a sua cadeia de valores esteja na União Europeia ou não esteja cumpra com as regras sobre as equipas multidisciplinares eu gostava de ser bastante enfático nisto porque os advogados são mesmo precisos porque saber se um algoritmo respeita ou não respeita o princípio da igualdade ou se discrimina ou não discrimina não há nenhuma consultora que consiga responder esta pergunta porque são os advogados que sabem o que é que é o princípio da igualdade como é que ele tem sido aplicado como é que os tribunais o olham e consegue a par da parte técnica com certeza que é quem diz olha o que o algoritmo está a fazer é isto portanto o advogado não consegue chegar aí mas eles são mesmo essenciais portanto o achar que vamos agora pedir a consultoras tecnológicas para fazer o compliance o que se está a passar é deixar boa parte do compliance que está em causa de parte e depois isto é uma questão de compliance é uma questão de negócio e é uma questão ética é uma questão de compliance porque nós temos um regulamento regulamento que vai entrar em vigor que tem práticas que são proibidas e depois nas práticas que são permitidas tem vários níveis de risco e tem um conjunto de obrigações e portanto aquilo que a empresa neste momento tem de fazer pelo menos é aquilo que nós estamos a assessorar é fazer um mapa um assessment de onde é que eu utilizo a inteligência artificial onde é que eu estou planear utilizar a inteligência artificial em que categoria de risco ou de prática proibida é que isto cai e caindo o que é que eu tenho de fazer e é verdade que o regulamento ainda não entrou em vigor ele entrará em vigor 20 dias depois da sua publicação que se espera mas que as práticas permitidas e todo o seu compliance demorará dois anos até entrar em vigor essas partes agora pensemos em empresas multinacionais que utilizam ferramentas de inteligência artificial em tudo desde o recrutamento na publicidade no e-commerce na avaliação dos trabalhadores e portanto que uma empresa consiga fazer este assessment e depois criar políticas de compliance vai demorar muito tempo imaginemos grandes seguradoras e grandes bancos a propósito da explicabilidade e da transparência se uma seguradora em seguros de vida a seguros de saúde se um banco me recusa um crédito ele não pode responder recuso do crédito porque o computador diz que não havia uma série para quem é da minha geração que era o Little Britain que havia uma personagem que dizia sempre que o computer says no e isso era a explicação para tudo não é admissível eu posso aceitar que eu não saiba porque é que há determinadas recomendações de hotéis que me apareçam na internet eu consigo viver com isso mas se me recusam um crédito ou no caso da administração pública se me recusam um licenciamento eu preciso saber porque é essa transparência o algoritmo ser explicável poder ser transmitido que haja sempre quem na empresa saiba perceber o que é que está ali em causa isto é importante por um lado é uma questão de compliance e depois podemos estar aqui horas a falar sobre o compliance mas deixamos para quem quiser consultar advogados saber um bocadinho mais sobre isso mas é também uma questão de negócio é uma questão de negócio precisamente por aquilo que estava a ser dito por um lado perceber que se nenhuma atividade vai ficar imune à inteligência artificial a primeira coisa a fazer é perceber ok então o que é que nós estamos a fazer quem é que queremos ser aqui mas se na empresa eu utilizo ferramentas de inteligência artificial para tomar melhores decisões eu tenho que ter a certeza que a informação que eu coloco aquilo que eu estou a utilizar com o treinamento das ferramentas é aquela que me vai fazer tomar a melhor decisão ao fim estou a arrastar a minha empresa para decisões completamente absurdas e achar que são os senhores do IT com todo o respeito aliás pelo contrário com muita admiração até que vão fazer isto sem essas equipas multidisciplinares é de facto o problema e é também uma questão de negócio saber como é que os meus trabalhadores os nossos trabalhadores as pessoas que trabalham connosco estão a utilizar as ferramentas de inteligência artificial há casos de empresas que descobriram que segredos de negócios foram parar ao JTPT porque as pessoas põem-se a traduzir põem-se a fazer contratos põem-se a fazer coisas no JTPT e estão a partilhar informações da empresa portanto um segundo ponto para além deste acessamento de risco que estamos a trabalhar é que a empresa tenha políticas próprias sobre a utilização que ela faça uma reflexão sobre onde é que eu quero utilizar onde é que eu quero que os meus trabalhadores utilizem como é que fazemos isto quais são os limites que os senhores do IT do marketing das vendas vão ter e portanto é uma questão de negócio e é também uma questão ética e é prévia a toda esta que a empresa perceber quem é que eu quero ser neste mundo que é a inteligência artificial eu como banco até onde é que vão os meus alvos eu como seguradora até onde é que vão eu como jornalista até onde é que vou na utilização das ferramentas de inteligência artificial e estas linhas éticas são importantes a todas as áreas de atividade desde logo a nossa mas também há dois jornalistas eu apostava como leitor de saber se aquela notícia foi escrita com recurso em inteligência artificial ou não depois gera outros problemas e outros desafios e portanto há aprovação de códigos de ética operacionais não é códigos de ética tipo decálogos em que a pessoa diz ali umas palavras bonitas e fica tudo não a aprovação destes códigos de ética também são muito importantes para que a própria empresa se muna de uma orientação que depois é preciso formação 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 para que as pessoas cheguem com o que é que estão a lidar porque provavelmente a maior parte das pessoas desconhece que estão a utilizar a inteligência artificial quais são os riscos onde é que a sua empresa pode ser impactada portanto formação e depois é preciso ter atenção pelos contratos que celebram com estes prestadores de serviços que é preciso saber depois quem é que fica responsável pelo que e é bom que as empresas tenham esta noção normalmente depois desta conversa os CEOs ficam bastante mais assustados mas eu gosto de tranquilizar porque acho que este mundo é extraordinário as oportunidades são muito maiores do que os riscos convém é ter noção dos riscos e tê-los acautelados e uma pergunta rápida também estou a pensar no nosso tecido empresarial marcadamente composto por pequenas e médias empresas muitas microempresas também isto do ponto de vista de uma pequeníssima empresa é algo facilmente aplicável do ponto de vista do custo estou a pensar em todas estas equipas multidisciplinares em todo este trabalho se está a utilizar fazer o compliance é fácil se está a utilizar ferramentas que são de alto risco é bom que tenha vou dar exemplos e eu acho que nós como consumidores agradecemos se há uma pequena empresa que está a fornecer equipamentos e inteligência artificial para veículos eu acho bem que aquilo esteja bem trabalhado ou para elevadores nós andamos em elevadores todos os dias são equipamentos são mulgados certificados aquilo começa a tomar decisões acho bem que tome ou os semáforos ou o que quer que seja por mais pequeno que seja se a utilização é de modo a colocar em causa a segurança a vida das pessoas acho muito bem que cumpra com régua se complace se estamos a falar de vida de pessoas estamos a falar de salários estamos a falar da avaliação de trabalhadores ou da atribuição de crédito é bom que aquilo não discrimine e achar que isto da discriminação é uma coisa que só acontece há um caso agora conhecido nas notícias sobre o Apple Pay portanto o algoritmo estava a oferecer condições de crédito diferentes a mulheres do que a homens houve um projeto descontinuado da IBM pensem nos dispositivos médicos e nos diagnósticos todos nós queremos que a saúde esteja cada vez mais digital saúde precisão saúde completamente direcionada para nós e não para a nossa comunidade portanto que consiga ser o mais próximo possível daquilo que é o nosso diagnóstico agora imagina uma ferramenta de inteligência artificial a fazer diagnósticos errados porque o algoritmo não está bem pensado não está bem trabalhado porque é normal ou seja as tecnologias não vão aprender portanto era o que mais faltava que uma pequena empresa startup na área da saúde digital estivesse a vender dispositivos médicos ou instrumentos de diagnóstico que não cumprisse com estas obrigações portanto do ponto de vista de vantagem competitiva eu percebo aquela alegoria de os Estados Unidos inventam a China copia e a Europa regula eu percebo isso mas é pouco crível sinceramente é pouco crível que algo tão revolucionário como a inteligência artificial que nos pode substituir na tomada de decisões que nos recomenda decisões que faz previsões e diagnósticos estivesse totalmente desprovida de regulação quer dizer passámos dois mil anos a encontrar institutos jurídicos para proteger bens que são importantes na nossa vida a vida a confiança a verdade e de repente num mundo digital podia ser podíamos ter deepfakes como se nada obeste podíamos ter máquinas a tomar decisões como se nada obeste portanto era evidente que mais cedo ou mais tarde haveria de haver uma regulação imperfeita seguramente como qualquer primeira regulação sobre um assunto como este isso de facto é podemos estar aqui horas a falar dos defeitos mas tem pelo menos esta vantagem de nos pôr a discutir e pôr as empresas pela primeira vez a pensar deixa lá ver o que é que eu estou a fazer relativamente à inteligência artificial e se eu me reconheço naquilo que a minha empresa está a fazer Ana Ferreira Neves do ponto de vista prático a aplicação do regulamento de inteligência artificial na prática jurídica tendo em conta estes riscos que vamos aqui falando tendo em conta também estes patamares de risco portanto como dizia o Adolfo e já todos mencionaram há o nível do proibido e depois do risco elevado agora posso não estar a usar a terminologia certa porque não tenho aqui à minha frente mas é mais ou menos essa o que é que isto na prática jurídica como é que podemos atuar para é interessante de facto aquilo que o Adolfo disse relativamente às empresas aplica-se exatamente também da mesma forma na prática jurídica com precauções específicas relativamente de facto volta a repetir à privacidade e à confidencialidade dos dados mas de facto o tipo de preocupação deve ser a mesma ou seja os advogados para além de assessorarem os seus próprios clientes deverão também voltar-se para dentro e analisar que sistemas de inteligência artificial é que utilizam e aqui temos como referíamos aqui ainda agora a questão destes sistemas de inteligência artificial de finalidade geral estes exemplos que o Adolfo deu no chat GPT são muito conhecidos até pela utilização daquele advogado americano contra a empresa Avianca que resolveu ir ao chat GPT e no fundo coloca a questão e aparece uma jurisprudência que ele cita em tribunal e que é uma jurisprudência absolutamente inexistente e veio a ser sancionado pela utilização dessa jurisprudência inexistente aquilo que este advogado diz porque estamos exatamente no princípio do caminho o que ele dizia não fazia ideia que o chat GPT poderia dar um output que era uma jurisprudência inexistente porque aquilo que se veio a verificar sobretudo nestes sistemas abertos são as alucinações do próprio sistema porque de facto não há um controle daqui dos dados que são inseridos no sistema portanto o sistema todos inserem dados e o sistema pode criar aqui estas alucinações e não é só esse o exemplo enfim os exemplos seguiram-se relativamente às vezes até podia fazer sentido pesquisarmos o nosso próprio nome e ver o que é que aparece e aparecia sei lá por exemplo de um presidente também um presidente da Câmara na Austrália que tinha denunciado de um crime e aparecia com um arguido nesse próprio crime ou seja o sistema e o chat GPT nos seus termos e condições já vai agora também ser que efetivamente a informação que pode estar incorreta e todas tudo isso e portanto é preciso ter e no fundo tudo isso se liga estes códigos de conduta que o Adolfo falava são códigos de conduta que quase todos todas as sociedades de advogados que eu conheço vieram a implementar relativamente a estes sistemas abertos não estou a falar dos sistemas de inteligência artificial de finalidade específica esse parte que referia ou sistemas da IBM Watson etc que agora muitas colocou o Pilot etc que estes já são customizados e já houve digamos uma escolha e uma aplicação de critérios na escolha desses sistemas mas estes de finalidade geral colocavam estas questões essenciais desde logo e quase todos estes códigos de conduta das sociedades nos dizem que não podemos colocar nomes de clientes nada disso no sistema até porque mais uma vez repito aquilo que tinha dito um bocadinho antes que é o input fica no próprio sistema portanto aquilo que é colocado treina o próprio sistema e portanto passa a fazer parte do próprio sistema a avaliação é uma avaliação também de classificação de identificação primeiro de quais são os sistemas que são utilizados sistemas de inteligência artificial utilizados também as sociedades de advogados como o Adolfo referia podem utilizar sistemas de recrutamento que aplicam que contém algum tipo de discriminação tudo isso terá que ser valorado e analisado é interessante também quando classificamos pensar que as sociedades das advogadas não utilizam sistemas de inteligência artificial de risco elevado nessa classificação isso não é necessariamente verdade porque a aplicação tem que ser feita no seu contexto próprio e o contexto em que se utiliza determinado sistema de inteligência artificial pode de facto levar a resultados parciais pode levar a resultados discriminatórios existem regras deontológicas e regras éticas que os advogados têm que cumprir e portanto identificação dos sistemas classificação dos sistemas e depois a aplicação mesmo que não se chegue à conclusão que os sistemas de inteligência artificial utilizados são sistemas de risco elevado ainda assim diria sempre que será exigido quase a aplicação dos critérios dos sistemas de inteligência artificial de risco elevado no respeito à sua utilização e isto passa por monitorização do sistema formação das pessoas que utilizam o sistema confirmação da pertinência dos dados que são introduzidos no sistema exatamente para obviar a que existam os ditos resultados parciais discriminatórios etc portanto todas estas regras mesmo que na classificação que nós enquanto advogados ajudamos e assessoramos os clientes a fazer dos seus próprios sistemas não se chega aos de risco mais elevado eu acho que na advocacia os critérios devem ser sempre de uma monitorização grande até por este critério essencial de garantir a privacidade a confidencialidade a integridade dos dados e outro ponto fundamental que também falamos aqui da própria segurança e se o sistema é suficientemente robusto critérios de dupla verificação etc em termos de prevenir o mais possível o risco de incidentes de cibersegurança obviamente portanto digamos que aplicado não estamos nos dispositivos médicos não estamos nos componentes de produtos utilizados em veículos enfim todos os anexos 1 e 3 do regulamento que nos vão identificando matérias onde claramente estamos em situações de risco elevado mas a aplicação concreta dos sistemas pode levar a este terceiro vetor porque o que identifica os sistemas de risco elevado é o potencial impacto negativo na saúde na segurança ou nos direitos fundamentais ora na advocacia os direitos fundamentais são absolutamente essenciais portanto essa verificação e essa monitorização dos dados de entrada no sistema e dos resultados tem que ser feita e é um caminho que às vezes para os advogados pode não ser assim tão fácil como possa parecer à partida mas é isso além do regulamento de inteligência oficial foi aprovada uma proposta diretiva sobre a responsabilidade relativamente aos produtos defeituosos onde o software está lá incluído e onde a presunção de responsabilidade relativamente a estas matérias já se presume ou seja já não é o lesado que tem de demonstrar um nexo de causalidade é o fabricante que tem de mostrar que aquilo não pode ter gerado aquele resultado porque precisamente para então em caso de inteligência social quer dizer um coitado um consumidor não tem qualquer capacidade de fazer este nexo de causalidade portanto é todo um edifício jurídico por isso é que eu acho que os advogados são relevantes aqui sou sempre mas mas aqui são porque é um edifício jurídico que tem que ver com colocar o consumidor no centro e de o proteger de efeitos destas alucinações do que quer que seja que podem acontecer e por isso é que é mesmo uma matéria que devia merecer a atenção enfim para a gestão das empresas Peço desculpa Cláudia Cláudia falámos aqui dos riscos já de uma forma muito transversal também já já detalhámos aqui várias destas questões a Moneris também vai embarcar neste caminho de apoio de fazer parte no fundo destas equipas multidisciplinares para apoiar este este esforço de compliance quero aproveitar para comentar alguma destas questões que já falámos antes de avançarmos aqui em termos de risco obviamente temos aqui uma série de riscos e classificações de riscos a nível teórico mas que depois efetivamente tem que se traduzir na prática e traduzir-se na tecnologia que é abertente que nós assessoramos e que nós ajudamos nos nossos clientes efetivamente uma das grandes preocupações e que batalhamos muito no tema tem a ver com a privacidade e a segurança de dados por um lado e a Ana falava e temos acompanhado e que eu peguei algumas situações engraçadas mas que efetivamente por exemplo num gabinete num escritório de advogados estavam a implementar efetivamente um sistema que iria ajudar nas decisões e na recolha de informação de outros casos e que os podia ajudar e a grande dificuldade aqui na questão dos dados e da confiabilidade dos dados era perceber ok nós decidimos por determinado sistema então e agora ah então agora a gente vem com já com uma base de conhecimento associado ao sistema que estamos a implementar e a partir daqui poderemos fazer as perguntas que quisermos ao sistema para nos ajudar a tomar decisões e a ir para detalhes mais jurídicos que não é bem a minha fraia mas na verdade o que é que aconteceu aconteceu que ninguém sabia qual era a fonte de informação mas será que os dados que lá estão são reais é um bocadinho na base da questão do advogado americano que fazia ao Estado de CPT mas na realidade numa dimensão de prestação de serviço e que eu estou a basear a minha opinião e o meu conselho a um cliente sobre um conjunto de informações que eu não sei a origem portanto a questão da confiabilidade é muito importante e o que é que isto leva leva a que se calhar eu adquiro um modelo mas não posso adquirir os dados eu quero ser eu alimentar o meu sistema e quero ser eu a garantir aquilo que eu coloco é a informação que eu conheço que eu sei que é verdadeira que eu sei que não vai dar um resultado final relevante claro que depois tem-se a percepção quando se vai fazer a implementação destes e de outros sistemas que se calhar tudo aquilo que nós temos dentro de casa e a informação que nós temos também não está completa porque por alguma razão alguém não suportou ou não colocou toda a documentação naquele processo e lá daí eu também não tenho a informação confiável para poder alimentar o sistema e poder ter um resultado confiável não temos porque na realidade no fim temos que pensar numa coisa toda a informação entre o que eu alimento vem de pessoas e tudo aquilo que é consumido no fim é consumido por pessoas portanto eu tenho que saber a origem e tenho que ter a capacidade no fim de pegar naquele resultado e interpretá-lo e não usar de forma cega portanto esse é um grande risco a utilização cega daquilo que são os resultados destes sistemas por outro lado outra coisa que é sempre muito importante privacidade e segurança de dados é verdade a gente tem que saber sempre quando vamos implementar estes sistemas onde é que vão ficar os meus dados se isto está fechado se eu estou a alimentar uma base de dados transversal se toda a gente vai conseguir aceder à informação que eu tenho onde é que os dados que eu estou a alimentar vão ficar armazenados na realidade na verdade é esta um advogado quer utilizar o sistema não quer saber onde é que isto fica não é ele que tem que se preocupar com isto e vamos bater outra vez às equipas multidisciplinares um advogado está preocupado com aquilo que é da área dele alguém da tecnologia está preocupado com alguém que é da área dele e tudo isto em conjunto é que funciona por si só cada um não vai funcionar nós não podemos ter a implementação de sistemas baseados em tecnologia implementados só pelas pessoas da área da tecnologia temos que ter a ajuda daquilo que for a especificidade estamos a falar da advocacia hoje mas podemos estar a falar de qualquer outra área eu tenho que ter especialistas da área que eu estou a tentar automatizar e que eu estou a tentar ajudar a implementar toda esta tecnologia como é que a gente consegue eliminar os riscos estou de acordo com a Ana que é auditorias como é que vamos auditar como é que vamos controlar aquilo que está a acontecer eu só consigo medir o resultado se eu estiver atento e se eu estiver a percepcionar aquilo que está a acontecer claro que em um dos painéis mais hoje mais cedo a seguir ao almoço alguém dizia que se calhar vamos ter que utilizar a inteligência artificial para controlar os processos da inteligência artificial porque o volume de informação o volume de processos e o volume daquilo que está a ser feito é tanto que se calhar torna-se humanamente impossível de fazer o controle sozinho mas tem que ser feito seja utilizando tecnologias com inteligência artificial ou tecnologias sem inteligência artificial na realidade a auditoria e o controle são vitais para se conseguir medir e percepcionar os resultados que estamos a apresentar Muito bem portanto todos concordam que apesar de ser um desafio grande é possível é desejável também que as empresas o persigam e que apliquem este regulamento o melhor possível para termos um ecossistema de inteligência artificial mais ético mais justo e também mais eficaz no fundo presumo que estamos de acordo em relação a isso Não se pode perguntar a Arvo Bugatti se acham que as empresas não devem cumprir o regulamento que é preciso de ser transposto Sim mas de facto uma das diferenças relativamente ao RGPD ele é mais conceptual porque estamos a falar de tecnologia portanto a falar de utilizações não é possível definir tudo não é possível definir tudo portanto há um amplo espectro de análise e de discussão que torna a questão mais complicada mas seguramente muito mais desafiante e muito mais interessante mas em última instância não precisávamos deste regulamento para dizer que uma empresa não pode discriminar ou que um advogado não pode ir para o tribunal inventar jurisprudência essa responsabilidade pelo dano ela já existe o que estas regras vêm trazer é também vêm orientar as empresas a comunidade jurídica mas toda a comunidade a tentar perceber de que maneira é que valores que são essenciais para nós se podem traduzir nesta realidade da inteligência artificial e portanto seria mesmo positivo que isto passasse a ser um tema essencial nas empresas ou o que é que estamos a fazer porque pode até ser reputacional quer dizer é conhecida o chatbot o twitter que feito para interagir com pessoas rapidamente começou a ofendê-las imaginem o que é ter um chatbot vocês estarem descansadíssimos a dormir em casa com a nossa empresa a falar com consumidores com o chatbot e o chatbot a dizer que elas são umas lazis pode acontecer porque aquilo está mal programado está mal treinado e reputacionalmente como é que uma empresa reaja a isto portanto sim espero que olhe para isto com essa acho que é sem dúvida um caminho como o Adolfo diz um caminho sem retorno e que estas linhas de orientação são sem dúvida positivas as empresas precisam delas e vai ser um caminho que vamos fazer em conjunto e que não há outra alternativa não há outra alternativa muito bem inevitável inevitável é a única palavra é a palavra que fica no final desta sessão agradeço mais uma vez à Cláudia Borges à Ana Ferreira Neves e ao Adolfo Mesquita Nunes a vossa presença é um gosto de ter-vos aqui e despeço-me também para quem nos segue esta é a última sessão de hoje do Advogados Summit continua nos próximos dias muito obrigado 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 e a próxima sessão e aí Legenda Adriana Zanotto